E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo do The King of Fighters All Star e como havia prometido com vocês, nós teremos aí mais uma gameplay aí, né? De Terry Bogard e de Oswald mas hoje vai ser uma gameplay totalmente focada aqui no Terry Bogard Despertar 90, né? Estarei mostrando aqui pra vocês qual que é a build que está sendo utilizada aqui como vocês podem ver está utilizando a carta dele aqui, né? Totalmente transcendida com aumento de taxa crítica para lutadores do tipo ataque em 2,8% a outra carta que ele está utilizando opa, é a carta lá do Terry Dançante, né? que muita gente viu aí nos meus últimos vídeos, né? Nós temos aqui aumento dano crítico de lutadores do tipo ataque em 10,6% também muito importante o set de cartas destinado aos personagens aqui, né? o set de cartas do banner como vocês podem ver também totalmente transcendido com aumento de taxa crítica em 2,8% a segunda carta está com aumento de dano crítico em 10,6% para lutadores de ataque e a terceira carta está transcendida para mais taxa crítica também as cartas opcionais aqui, como vocês podem ver estão utilizando a do Terry aqui a Hora dos Lobos, né? também utilizando aumento de taxa crítica em 2,8% e a carta opcional aqui da Matri da Vice com aumento de ataque aí para lutadores tipo ataque em 5,8% ou seja, o personagem está perfeitamente buildado aqui para dar um dano absurdo além do mais, ele está utilizando aqui, né? plugins, como vocês podem ver que aumenta mais 3,509 de inércia e 7,512 de ataque aqui no reloginho pode uns 134, né? tempo de verificação para quem quiser o nome aí está utilizando aqui também este anel aqui a promessa da gotícula com 10,400 de inércia olha só e mais 3,401 de sobrepoder somado com os outros 5,240 perfeito esse daqui desejo do gato, né? que está aqui com aumento de 9,871 de inércia mais 5,100 de sobrepoder e também ganos causados com dano de habilidade de golpe aqui, 38,1% de dano causado com habilidade de golpe e mais ataque fantasma e habilidade de agarrar nós temos aqui um plugin prateado ligação de reconhecimento que aumenta a inércia quando você mata um personagem, etc e tal e o 128 aqui, ó pode 158, 128 varredura de anomalia, né? que também aqui aumenta a inércia conforme você vai matando os oponentes aí e utilizando os outros ataques, beleza? então se a gente olhar aqui o perfil do personagem ele está com 29.780 de inércia e 19.741 de sobrepoder esse Terry aqui está tunado para matar e a gente vai jogar, fazer uma corrida completa de plugin plant aqui utilizando o Terry, né? vamos fazer uma corrida completa de plugin plant só que tem um pequeno detalhe, gente eu não vou jogar, né? o dono desta conta aqui é um amigo meu, grande amigo meu me garantiu que esse Terry é capaz de solar a plugin plant no alto pelo menos até o estágio 5 ele faz no alto vamos dar aqui, vamos redefinir aqui vamos começar do 1 como vocês podem ver aqui ele está usando aqui também o Akira, o Poli Akira e a Kazumi, né? estão evoluídos aí provavelmente eles estão mais ou menos aqui ele falou, né? que está mais ou menos o personagem não está nem transcendente com plugin nem nada acho que até tem uns plugins aqui mais ou menos aqui para deixar eles com o nível de poder aqui ideal para poder jogar a fase sem dar redução no Terry é isso mesmo estão aí com os pods necessários aí para poder o Terry jogar aqui tranquilamente sem sofrer do mais mas bom, esses dois personagens aqui são personagens de suporte mesmo então o trabalho deles é fazer com que o nosso personagem atacante fique ainda mais forte então vou tentar fazer isso aqui alto até o patamar até o andar 5 e do andar 6 eu vou jogar ver se eu consigo passar por mim mesmo no andar 6 então vamos lá sem mais delongas vamos ver o Terry em ação no modo alto, cara esse aqui provavelmente é uma mão na roda para muita gente né? porque esse modo de jogo aqui ele é muito chato então vou deixar aqui deixa eu só fazer as configurações nossa, já foi eu vou deixar ele fazer as configurações aqui rapidinho só esperar a animação vamos lá ele me garantiu que até o 5 o Terry vai sozinho mas deixa eu fazer as configurações aqui tipo D deixa aqui já no controle de Xbox para quando o Forminha vem de jogar vamos ver se isso é verdade é maravilha nossa, velho vamos lá eu vou deixar no alto, hein enquanto isso a gente vai conversando aqui e tudo mais né? isso aqui é bom né? apesar do fato de que o personagem fazer o finalizador vai deixar ele o vídeo um pouco mais longo o finalizador é longo e não causa tanto dano assim o que causa dano mesmo é a habilidade 3 dele qual que ele não vai priorizar tão fácil também olha só, mano rapaz, velho ele já mandou o lanho do lobo já o Buster Wolf de novo maravilha então é isso como vocês podem ver aqui o cara investiu muito em inércia né? esses 29 mil pontos de inércia aqui é mais que o suficiente né? sim é muito mais do que o suficiente né? o cara passou ali o pessoal recomenda uns 17 mil de inércia para você poder jogar mas aqui o cara está com 29 mil ou seja, o cara pode solar isso aqui sozinho se ele quiser né? mas é claro ele falou que não dá garantia de que é possível solar no automático no andar 6 né? então eu vou no andar 6 eu vou assumir o personagem né? e vamos ver como é que os 3 vão se sair com certeza tudo vai cair sobre os ombros do Terry né? mas é aquela coisa né? talvez eu possa até fazer o Terry ele como fala? eu posso acho que eu posso até programar ele para usar menos finalizador né? menos o 3PG e focar mais nos golpes mesmo né? senão ele vai ficar spamando isso aqui pelo resto do vídeo né? então vamos tirar aqui o finalizador eu não sei o especial vamos ver fazer ele focar só nas skills normais mesmo vamos lá ok o primeiro level foi de boa então vamos lá eu até esqueci que tinha esse negócio de programar aqui o personagem né? mas ó pegamos altos plugins aqui vamos dar uma olhadinha aqui para pegar uma coisa boa nada de nice vamos ver isso aqui ó o drop de plugin tá bom hein gente o drop de plugin tá excelente né? esse aqui é a torre azul né? o plugin plant azul eu ainda não tenho condições de fazer essa plugin plant né? eu sei que quando eu conseguir ter o meu trio aí de personagens azuis totalmente equipado para fazer plugin plant azul eu vou fazer um vídeo aí comemorando né? que eu consigo fazer plugin plant azul porque pelo amor de Deus hein gente? pelo amor de Deus então aqui ó tirei aqui o finalizador né? deixei só o especial vamos ver como é que o Té vai se comportar agora não não é o então eu tenho que tirar o especial não é o finalizador droga ok vamos manipular o comportamento aqui da CPU vamos tirar aqui o especial deixar só o finalizador normal agora vamos fazer ele priorizar mais as suas técnicas de finalização mesmo né? o buster wolf é bom porque causa muito dano né? e aumenta também a inércia se eu não me engano então e ele segura até o final né cara o poder ali cara do né? ele segura até o final velho eu achei impressionante velho caramba hein? aí vai segurar até o final agora vai matar toda essa galera aí aí Terry uma coisa que eu acho engraçada da CPU é que ela espera o oponente levantar sendo que ele possa atacar enquanto o cara tá caído mano isso me deixa ligeiramente desapontado velho né? outra coisa é que a CPU também não prioriza os ataques né cara? os ataques especiais né? até a hora que ele começa a dar sua porrada aí ó o tempo que ele fez ali de despertar ele poderia ter utilizado outro golpe né? mas só pelo que ele tá fazendo aqui já tá valendo muito a pena né? e que nem eu falei pra vocês a plugin plant ela é chata de farmar cara então você tem um personagem né? o Tartar tá levando uma surra agora outra coisa que me deixa nervoso às vezes com a CPU cara é o fato do cara não atacar mano ataca pelo amor de Deus velho ai ai tipo assim a CPU tem hora que dá dessas cara tem hora que dá dessas tem hora que eu deixo o meu o meu capítulo da luta rodando sozinho quando eu vou ver o meu tal personagem meu personagem levando uma surra né? e eu fico feliz insistindo em dar porradinha usa a porcaria do golpe cara é hit kill mas não a CPU insiste cara a inteligência da CPU desse jogo aqui no modo alto é nota 10 surpreendente nossa cara spamou tudo que ele podia spamar aqui usa a terceira skill animal olha o tanto de problema que você teria evitado Terry meu Deus do céu ai ai vai Terry mata o boss mano ai ai cara CPU desse jogo é uma maravilha cara pelo amor de Deus vamos ver aqui se temos alguma coisa interessante não ó mais 7442 de inércia ó promessa de luz estelar pra quem tiver ó quem quiser pegar os nomes aqui ó sempre pega os nomes que é o mesmo efeito que você tá vendo aqui vai vir com o mesmo nome aqui então pode vir 6.000 ou 8.000 7.000 mas o nome é sempre essa promessa de luz estelar o valor pode vir quebrado mas é um item garantido aí que vai dar inércia tá certo então vou anotando os nomes aí pra vocês terem noção de qual vocês tem que focar né vamos lá vamos pra próxima próxima partida aqui agora fase 3 vamos lá né eu creio que o suporte do Poliakira e da Kazumi vai ser muito bom pro Terry né espero que eles não morram rápido também os personagens lá os EX eu tenho certeza que o Terry vai ser mais que o suficiente né se a gente for postar no suporte ali dos caras nossa o cara ele começa o ataque cancela quebra faz a quebra fantasma e já cancela de novo ok tá muito bem o Oswald ele tem pronto aqui também mas ele me garantiu que o Oswald não faz sozinho tem que jogar então o próximo vídeo depois desse daqui vai ser um vídeo totalmente dedicado ao Oswald na Plug Implant vamos tentar assolar Plug Implant com o Oswald pra vocês ver aí como é que é a performance máxima dele né isso aqui é uma demonstração pra quem tá investido no Terry e ter os plugins tudo certinho vocês podem fazer até o Andar 5 sem problema nenhum claro que você vai ter que aturar algumas burrices da CPU às vezes mas o bom é que o Terry consegue recuperar HP acho que é só quando ele faz finalizador que ele recupera HP acho que é vamos lá parte final agora tem que tomar cuidado com esses bichos de gelo aqui cara que eles são meio traiçoeiros esses caras aqui maravilha só mais uma leva agora e já finaliza como eu falei esse Buster Wolf é bom pra ajudar ele aí viu quem tiver a carta de automático de deixar o personagem automático pro Green Plant pode até ser que o dano dele e a eficiência dele seja ainda melhor viu gente pra quem comprou aquelas cartas de 2.500 rubis ficar atento aí ele foi full poder ali caraca muito forte esse golpe do Terry na moral esse Terry foi feito pensado nesse daqui vocês podem ter certeza vamos entregar um cara pra eles que pode fazer esse troço aqui no alto Terry foi feito pra isso mesmo isso é louco é nem um pluginzinho bom aqui ainda velho então sim inércia é o assunto aqui viu gente isso também ajuda pra quem vai fazer o Aegis o Aegis também se você tiver bastante inércia você causa um dano absurdo no Aegis vou ver se ele deixa eu fazer a gameplay do Oswald e do Terry aqui no Aegis depois vai ter a gameplay na minha conta que vai ser sofrida vocês vão ver eu sofrer vamos ver se eu consigo fazer nessa conta aqui também pra poder ver a diferença quando você tem personagem não recomendado versus personagem recomendado aqui no meu caso eu vou usar a Kami vou usufruir da Kami que é a única personagem dessa rotação que eu tenho que tá bem buildada bem buildada em termos eu tenho que botar mais inércia nela vamos lá opa eu vi uma uma certa inteligência da CPU ali agora em spamar a explosão ali dele ok tomou o dano da torretinha beleza ok matou todo mundo maravilha vamos lá vai na terra vai na terra isso morreu todo mundo vai vir mais agora ah o chefe agora foi até mais rápido desse hein foi até mais rápido esse daqui hein tamo indo muito bem tô gostando do resultado disso vai Terry vai Terry não Terry que tá focando nos caras errados mano ai Terry ae o cara focando nos caras errados mano CPU outra hora que é louco isso é louco que isso vamos ver os pluginzinhos a taxa crítica é muito bom né taxa crítica aumenta o CP do personagem se você quer fazer o personagem chegar até 10 bilhões aí você consegue se você tiver muita taxa crítica você consegue então aqui a última rodada agora a última rodada aqui agora a sexta eu vou eu vou jogar a sexta né vou jogar a sexta aqui mas porque os inimigos vão ficar mais fortes já que vai ter três personagens e os outros dois não vão causar tanto dano né então eu acho importante jogar a terceira partida poderia até deixar rolar o alto aí né mas se der ruim né aí ele não vai ser legal vai ser uma uma run jogada fora muito bem feito cara pegou dois do prateado dourado ali ok ó a importância do Buster Wolf que o Buster Wolf parece que é mais importante que o 3PG dele cara porque o Buster Wolf aumenta a inércia do personagem cara então ele ajuda ele a causar ainda mais dano então nesse caso do alto aqui é melhor você só desativar o Buster Wolf dele aí e focar só no nesse daí que vocês estão vendo caramba caramba bicho violento Terry foi hein Terry foi violentíssimo aqui cara tá bom desculpa por ter elogiado Terry foi elogiar o cara começou a perder vida fui elogiar e o cara começou a perder vida o cara começou a perder vida é o tanto de vida que já perdeu pelo menos ele chamou a Tena aí nossa caramba maluco o bicho do mal ok boss time boss time ó não tô jogando hein não tô fazendo nada nem estou querendo meu controle tô de boa aqui pra vocês verem o Terry aí despertar 9 com os equipamentos certinhos consegue fazer modo alto até o andar 5 aí do plug and plant patamar 6 hein olha só a apelação do infeliz cara olha só beleza conseguimos aí né chegamos aí no patamar 5 no andar 5 apenas jogando automode né ou seja dá pra você farmar muita coisa aqui cara né obviamente vai ser só de azul né mas provavelmente eles vão fazer mais personagens assim que o Terry pra poder farmar plug and plant aí vocês podem ter certeza que eles vão fazer isso bem aqui o bicho vai pegar agora né aqui o bicho vai pegar agora porque né é aquela coisa né é aquela coisa são 3 personagens e 2 deles não vão tá causando dano e os oponentes vão ter mais vida e tudo mais então eu vou eu vou deixar aqui por alguns segundos pra ver como é que ele se sai no alto vamos ver aqui vamos fazer o teste pra gente depois a gente faz o teste ver como é que vai sair se vai dar certo ou não vamos ver ok ó não tô jogando ó não tô jogando vamos fazer o teste e ver se ele pode fazer alto nesse negócio aqui né vamos lá vamos lá Terry tem que prestar atenção na vida dos outros ali também né eles não estão causando dano né e eles separaram os inimigos também ok ai Terry usa os poder é se eles não separassem os oponentes do jeito que eles separaram podia até ser um pouquinho mais rápido o que tá acontecendo aqui né a Kazumi tá dando buff pra todo mundo e o Poliakira também tá dando buff pro Terry né então tá dando tá dando ok né cara acho que o Terry sola esse aqui no solo também mano hein ó não tô nem jogando ó não tô nem jogando só tô segurando o controle só chegou na parte 3 aí o Terry sola sim o rapaz ele tava na dúvida né achando que ele ia conseguir mas acho que sola sim isso porque a Kazumi e o Poliakira ali eles não estão equipados com pluguinhos que fazem eles terem vantagem né então o dano deles tá baixo mas o que eles tão fazendo é buffar o Terry né ele tava falando o Terry aí tem a a Terra ali que dá muito HP também ó chegou no chefe ó vou até segurar o controle assim ó pra vocês ver vamos ver vamos ver hein vamos lá vamos lá senhor Terry é é claro que o Terry vai focar primeiro no cara errado né velho confirmado gente Terry sola a plug implant patamar 6 sozinho confirmadíssimo tá aqui tá aqui esse é o vídeo de hoje vai ser um pouco atrasado aí né mas é o vídeo de hoje aí ó pegamos mais ataque taxa de 12% taxa crítica ó pegamos sobrepoder aqui ó mais 6 mil sobrepoder mais ou menos Terry sola o negócio sozinho isso porque ele nem tá utilizando as cartas que aumentam aí né o o dano aqui da plug implant né que as cartas eles venderam ó pegou duas taxas críticas aqui ó apenas usando o set aí com os negócios transcendidos que nem eu falo pra vocês quando você só transcender as cartas foque em taxa crítica dano crítico e ataque que pra qualquer personagem mesmo se o personagem de defesa foca em aumento de ataque por quê né esses são os atributos que tem mais valor aqui no The King of Fighters All Star Então se você transcender todos os set cartas tendo todos esses atributos equipados no personagem o seu personagem tem grandes chances de ser um sucesso que nem é esse Terry Bogard aqui o Terry Bogard completou aí toda a plug and plant patamar 6 ó grade 6 aqui ó pra vocês verem ó completou o cara limpou o patamar 6 varreu todo mundo aqui ainda utilizando aí o suporte do Poliakira e da Kazumi né então quem tava na dúvida aí de se deveria ou não investir no Poliakira ou na Kazumi tá aqui um indício perfeito de que esses dois personagens mesmo sendo EX ainda são muito bons aí pra dar suporte pros personagens ultimates acho que vai demorar ainda pra chegar um personagem ultimate que desbanque aí a Kazumi né a Pai-chan o Poliakira e muitos outros aí suportes né a Shizuru também então galerinha esse foi o vídeo foi um vídeo apenas né reagindo aqui né ao jogo né agradeço aí né ao dono da conta aqui né o rapaz aí o Nihonjin né o dono da conta aqui agradeço muito aí pela oportunidade e no próximo vídeo vou estar de novo aqui utilizando a conta dele pra testar o Oswald como vocês podem ver aqui o Oswald dele né está no Despertar 7 né mas ele disse que o Oswald tá né tá forte bastante aí pra poder jogar aí a Plug and Plant né não tá com 7 de cartas mas a gente faz a troca rapidinha ali pra se bem que não vai funcionar nele né porque ele é ele é como fala ele fugiu a palavra aqui balanceado né mas 7 cartas aqui vai pra pessoas balanceadas também 7 cartas e aí fusão quantum ele é vermelho verde tá vermelho verde ou fusão em quantum tá não tá falando do mas beleza então tá aqui né funciona nele também né vou dar um testar aqui depois aí ver como é que ele vai sair no próximo vídeo beleza galerinha então é isso tudo né espero que vocês tenham gostado espero que vocês aí que estejam investidos no Terry façam dessa maneira deixe ele forte dessa forma que assim vocês podem solar essa Plug and Plant pelo menos azul vocês podem solar no alto sem se preocupar com nada combinado então espero que vocês tenham gostado aproveita e dê um like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho e compartilha pros amigos e fãs de The King of Fighters All Star beleza qualquer dúvida em relação ao personagem ou então alguma sugestão de vídeo deixa nos comentários que estarei respondendo assim que possível beleza pessoal então nos vemos até a próxima aí falou